Fala você! Tá bom, eu falo, vamos lá Bem pertinho ele fala, daí ele entra Aí tu fala, um, dois, três, ele entra na música Amanhã, feijoada na cancha do Porat no Rio Ceno Pequeno Feijoada beneficente que o JS vai abrilhantar Um, dois, três Um, dois, três, ele entra 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 Isso aí, leu?